A edição especial Dia dos Pais do Mastros da Sorte chega com tudo! É uma premiação especial pro seu papai! Só no quarto prêmio tem dois Fiat Zuno Mille, mais duas motos Honda Fan, como sugestão de 50 mil reais! É o presentão que o seu papai tá querendo! No terceiro prêmio tem uma moto Honda Fan, como sugestão de 5 mil reais! No segundo prêmio tem uma TV de 55 polegadas 3D, como sugestão de 3.500 reais! Já no primeiro prêmio tem um vale-presente, no valor de 3 mil reais! Na roda da premiada são 10 smartphones, como sugestão de 400 reais cada! Comprando o seu Mastros da Sorte, você cede o direito de resgate do título à Federação Cearense de Taekwondo! Feliz Dia dos Pais, é com Mastros da Sorte, Litoral Leste e Vale! Compre já o do seu papai!